Só tá 30 ainda pra chegar a 150 Opa! Caralho! Isso foi boa! O cara é foda! Você viu? É... Só que eu não consigo pegar na mão Não consigo pegar na mão Não consigo pegar na mão Será que o que tá fazendo? Será que o que tá fazendo? Vai pegar a mão? Bota esse pra fora Não! A gente pode colocar pra dentro A gente pode colocar pra dentro A gente pode colocar dentro A gente pode colocar dentro A gente pode colocar dentro Tá muito forte Tá pra tá vinho Tá pra tá vinho É, tá vinho Pegou o piloto Quase Eu não tô só 30 Tira um, tá vendo? Vai, primeiro, hoje a prioridade é, hoje a prioridade é, vai começar o cinema, tá, retiro, hoje é bem capaz de diminuir a plateia, né, tá todo mundo retiro, é, hoje é bem capaz de diminuir a plateia, tá todo mundo retiro, amanhã tem trabalho, biscoito vai trabalhar e aí a folga dele que é terça-feira é o feriado